Olá Estero, boa tarde. Olha, um dos principais, dois principais fatores contribuem para o intestino preso. O primeiro deles é a falta de ingestão de água, né? Nós devemos ingerir pelo menos de seis, no mínimo seis, a partir de seis a dez copos de água por dia que já é alta, né? Mas no mínimo seis, para começar esse processo da digestão ficar mais fácil. O segundo fator é a falta de fibra. É uma alimentação muito carente em fibras. Geralmente é uma alimentação muito rica em carboidratos brancos e nada de fibra, não tem frutas. Se não for esse o seu caso, a gente parte para uma suplementação maior de fibras, né? Por exemplo, ingerido todos os dias chia. Vou dar uma dica perfeita para você. Faça ingestia. Ao acordar, antes de tomar café, pega um copo com água. Se você puder adicionar algumas gotas de limão, vai ficar melhor ainda que vai tratar a sua pele através da vitamina C, vai tratar gastrite. Aí você coloca nesse copo d'água, com algumas gotas de limão, uma colher de sopa de chia, porque veja só, a chia tem manganês, tem potássio, tem fibras, faz bem para o coração e ainda vai, pela grande quantidade de fibra, trazer a regulamentação do seu intestino. Lembrando que a dosagem máxima de chia são duas colheres de sopa, porque senão o efeito será o contrário, com os tipará, porque até as fibras precisam ser ingeridas na quantidade adequada, né? E também tem um outro produto que ajuda muito na contribuição da regulamentação do intestino, que chama-se piscílio, tá? Tem o piscílio em cápsula, aqui ó, ele em cápsula, você vai tomar duas cápsulas ao dia e tem ele em pó. Se você não quiser tomar em pó, você vai ingerir diariamente, junto com a chia ou não, uma colher de sopa de piscílio, que pode ser adicionado na vitamina, no suco, em qualquer alimentação que você achar melhor, tá? E em último recurso, para quem está muito constipada, chegando realmente a ficar 3, 4 dias sem ir ao banheiro, fazer o número 2, você vai fazer o quê? Você vai tomar o chá de sene como recurso, o último recurso. Por quê? Porque o sene só pode ser tomado 3 vezes na semana, porque senão se começar a tomar diariamente o sene, ele vai, pode irritar o colo intestinal, né? Então, recomendo o sene para o último recurso. Quando não tiver realmente como resolver, tá com a barriga muito inchada, tá incomodando muito, aí o sene vai liberar completamente essa feze, mas não vai regular. A regulamentação tem que ser feita através da fibra, tá legal? Espero ter ajudado, qualquer coisa eu estou disponível. Tchau, Esther! Tchau, Esther!